A equipe de servidores, ela basicamente cuida da parte de gestão. Então, toda a operação é terceirizada. E os desafios em relação a isso é justamente a questão de treinamento da equipe. Então, a gente não pode dar treinamento para essa equipe. Então, os contratos de suporte e infraestrutura têm que ser muito bem inscritos para preverem essa atualização ao longo do tempo, que é inerente, principalmente contratos que são geralmente contratos a longo prazo. A gente está agora no processo de contratação, de uma nova contratação de infraestrutura. E aí, essa nova contratação já prevê essa questão da nuvem, de ter profissionais habilitados, capacitados para lidar com esse novo ambiente. Invariavelmente, também, a equipe interna tem que estar se preparando. Não só a equipe de infraestrutura, mas, em especial, também a equipe de desenvolvimento. Ou seja, pensar em novos sistemas focados para a nuvem, não pensando naquele servidor que está lá, on-premise. Porque aqui está tudo em nuvem, então, ela tem algumas... Ela tem suas vantagens, mas tem alguns seus desafios. Então, usar de forma melhor exige conhecimento de como é que ela funciona. Então, quando a gente fala nessa parte de Kubernetes, de containers, é justamente na questão da escabralidade. Então, pensar num sistema já focado para essas novas tecnologias, ele vai conseguir aproveitar melhor a nuvem do que simplesmente pegar uma máquina virtual e transferir ela para lá. Então, no nosso caso lá, em específico, é realmente... Vai necessitar essa capacitação, como o meu colega mesmo falou. O contrato, quem está no contrato com o Ministério da Economia, prevê um extenso treinamento, eu diria bem extenso mesmo, são 80 horas, que já é um desafio interno mesmo até conseguir alocar a equipe. Mas ele precisa ser feito, e é algo que a gente deve dar início, que é justamente dar esse entendimento de como é que funciona. E hoje, esse conhecimento, ele ainda é um conhecimento que é restrito a experiências profissionais próprias, alguns profissionais que já têm experiências anteriores, mas a ideia é realmente expandir isso para os demais, de forma, de forma, ou seja, equalizada. Mesmo aqueles que não lidam diretamente com questões de nuvem, mas começar a pensar em relação a isso.